Mais o caqueado da pantera cor-de-rosa Mais o caqueado da pantera cor-de-rosa DJ índia o bravo, porra O DJ que comanda a pantera cor-de-rosa Toma, toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Vai pra cá Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, o Dio Brabo Bem viadinho, ensina essa dancinha Bem viadinho, ensina essa dancinha DJ Dio Brabo, porra O DJ que comanda a pantera cor de rosa O DJ que comanda a pantera cor de rosa Toma, toma, toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá 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 Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, o Dio Brabo Ah!